Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra gravar os preparativos do... não é bem preparativos, é cumprinhas do aniversário do Heitor, agora dia 13 de maio de 2023, ele vai estar fazendo três aninhos, como passa rápido, né? Três aninhos que ele já tá aqui andando, aprontando todas com muita saúde, graças a Deus. Três aninhos que a gente tá comemorando a vida dele e foi uma benção de Deus esse meu filho. Ele é o meu segundo filho, o Arto é o primeiro e o Heitor é o segundo. Nós chamamos ele de Neneco, eu que apelidei ele quando era neném, chamo ele de Neneco e se vocês pegarem eu chamando ele de Neneco, vocês relevem. Vou tentar tirar esse apelido dele, porque quando ele crescer já pensou chamar ele de Neneco? Ai, ai. O tema do aniversário dele é Capitão América, então é tudo nas cores azul, vermelho e branco. Eu comprei na Shopee, gente, olha que gracinha esse Capitão América, olha só. Ele é assim, ele tem isso aqui, ó. Aí eu vou, ou vou tirar, ou então vou deixar assim mesmo pra trás, ó, que não dá muito pra ver não. Ó, o escudozinho. É, vou colocar no, na decoração. Creio eu que vai ficar muito bonitinho. Que gracinha, né? Ele amou. É, pela Shopee também. Ui, caiu tudo aqui. Pela Shopee eu pedi o kit só um bolinho de, caiu tudo, gente. Que vem com esses tope, né? De docinhos. Eu nem abri esse, pra falar a verdade. Da outra vez eu pedi, vem até essas forminhas. Da outra vez eu pedi, acho que um outro vendedor. Do outro vendedor eu achei a qualidade da imagem melhor. Aí vem assim. Os topezinhos de colocar em cima do, do bolo. Acho que vem dez. Ó, aí vem aqui, ó. Três anos. Tá mostrando ao contrário pra vocês. E vem umas forminhas azulzinhas também, pra colocar nos bolinhos. Eu não tinha nem aberto essa parte aqui, porque quando eu olhei, esse aqui é pra firmar, né? E cadê? Ah, aqui, gente, é a, as banderolas. Ó, tem escrito Heitor. Tem escrito Heitor. Tá vendo? Eu achei a qualidade bem, bem ruim. Não gostei muito. A do, do Arthur, achei melhor. Eu deveria ter pedido com o mesmo, só que quando eu olhei, eu acho que tava cinquenta e cinco. E esse aqui tava trinta e nove. Aí fui no mais em conta, né? Porque o dinheiro tá escasso. Aí vem esse, pra colocar em cima da mesa. Vem também no, pra colocar no bolo. Ó, o Capitão Heitor. Agora até que eu tô gostando. Quando eu recebi, eu não gostei muito dessas imagens aqui, ó. Eu achei bem, bem fraquinha. Ó. Vem três desses. Até amassadinho. Esse aqui eu vou colocar na parede. E vou colocar o arco desconstruído. Que eu mesma vou fazer. Tudo é eu mesma que eu vou fazer. Deixa eu colocar pra cá esse aqui. Lá nas americanas eu achei esse quadrinho, olha que bonitinho. Tô achando que eu vou usar também na decoração. Vou colocar junto com esses banners aqui. Ou no senhor da mesa, assim. Achei bem bonitinho. Foi dez reais esse... Esse banner. Esse Capitão América eu comprei de vinte e seis reais e pouquinho. Quando eu tava com frete acima de dezenove, noventa grátis. Eu fico aproveitando esses... Essas promoções. Comprei a fantasia pra ele, ó. Ela tem na Shopee também. Foi cinquenta e cinco. Ela tem enchimento aqui, ó. Muito boa. Ficou linda nele. Ele amou. E ela vem com a máscara. Pedi também na Shopee... Essas flores artificiais pra eu colocar na decoração. Na mesa. Aí depois eu vou abrir elas direitinho. Aí comprei nessas cores pra eu poder tá usando em outros aniversários também. Agora eu vou mostrar pra vocês os que eu comprei na Bumel. Outros... Algumas coisas como forminha. É... Eu já guardei pra lá. Eu fui chegando, fui guardando. Aí depois eu fiquei com preguiça de recolher tudo. Comprei chocolate pra fazer uns docinhos, pra colocar no bolo. E hoje eu comprei mais algumas coisas. Eu peguei três... Só três desses aqui, ó. Tatinho pra comer o bolo, que dá trinta. Peguei esse baleiro porque eu não achei o... Como é que é o nome? Aqueles tubinhos? Esqueci o nome, gente. Não achei deles. Aí eu peguei desses baleirozinhos aqui, ó. Pra colocar os confetes. Não tem nem adesivinho, nem nada. Porque eu não comprei, nem pensei nisso. Vai ficar assim, simplesinho mesmo. Peguei dois desses aqui pra salgadinhos. A poucas pessoas. Então, creio eu que dá. Peguei pra colocar em cima da mesa. Querido então, aqui, ó. Foi R$10,90. Vem com 15. E aí, criança ama esse aqui, né? Peguei dois balões. Eu queria um número 5 na cor branca. Só que eu não achei. De jeito nenhum. Foi em duas casas de festa e não achei. Ai, vai ficar só esse aqui mesmo. Aí esse aqui é no tamanho 7. E esse aqui no tamanho 9. Aí eu queria pegar no tamanho 16. No tamanho 11. Só que, gente, muito caro. Quanto maior esse trem, menos quantidade e mais caro. Peguei esse saquinho aqui pra fazer o saquinho surpresa. Aqui vem com R$10. Foi R$5,00 isso aqui. E aqui os confetes que eu vou colocar no baleiro. Peguei o confete. Peguei três sacos de balas pra colocar no saquinho surpresa. Peguei o doce de biscoito que eu vou fazer. Eu vou fazer docinho. Baiano de chocolate. E foi só essas coisas. Vai ser bem simples. Mas eu deixei lá na Bomeu, lá na doceria, quase R$250. Fora as coisas que eu comprei hoje que deu R$30 e poucos reais. Então, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer sai bastante caro. E eu fui comprando há alguns meses atrás os ingredientes pra fazer o bolo. Foi o mesmo que a minha sobrinha aqui vamos fazer. E comprei hoje também salsicha, batata palha pro cachorro quente. E eu vou encomendar uns salgados. Acho que no centro só. Do lado foi no centro. E comprar os refrigerantes. Só que tá faltando. E tô pensando de alugar o Pula Pula, que ele vai gostar bastante também. E a festinha dele vai ser no sábado. Um dia do aniversário mesmo caiu no sábado. Então, vou fazer no sábado. E eu quero gravar os preparativos no dia também. Pra deixar aqui registrado. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.